Então vamos lá Questão 4 A figura a seguir indica os vetores impulso e força aplicados sobre uma bola de Béliar Sabendo que a escala é de 1 para 5 Que a força é medida em Newton E o impulso é em Newton vezes segundo Durante quanto tempo a força atuou sobre essa bola? Então vamos fazer aqui o nosso desenho esquemático Uma bola de Béliar Vamos ver as opções que ele vai dar aqui pra gente Vamos pegar essa aqui Planetas Só lá na frente que tem bolas Vou pegar essa aqui mesmo Só esse circo, queria ter feito um circo A gente tem uma bola de Béliar Vou pintá-la de Não tem como pintá-la por dentro Não, tem sim, peraí Vou pintá-la aqui Por dentro de vermelha Com a bordinha verde Bordas verdes, por favor Bordas verdes Não fica verde Bordas verdes Ficou linda Então tem aqui o vetor Eu tenho vetores aqui, não tem? Se eu fizer uma seta aqui ele me dá vetores Tem, ó Vou pegar esse aqui Muito bom Muito bonito Tem um CTRL-C também CTRL-C, CTRL-V Tem Aqui ele botou de vermelho Vou copiar ele aqui então De vermelho Esse vetor aqui E de verde O vetor impulso Lidando com a nossa bola Ok, então Então aqui tem o vetor força Que ele aplicou E aqui tem o vetor impulso Um pouquinho menor Ficou o último emprego aí Então aqui seria o vetor força Vetor força de vermelho aqui Força E aqui o vetor impulso Vetor impulso E aí ele fala que a escala é de 1 para 5 Isso significa Opa, o meu 5 Ficou um desastre Isso aí Isso significa que a cada 1 centímetro No tamanho Do seu livro aí Na escala real do seu livro Para cada 1 centímetro Você vai ter 5 unidades Do que você estiver trabalhando Unidades No caso aqui A cada 1 centímetro Você vai ter 5 newtons No vetor impulso No vetor força Perdão E no vetor impulso A cada 1 centímetro Você vai ter 5 newtons Vezes segundo Aqui se eu pegar a minha régua Eu vou ter aqui Um comprimento Desse vetor aqui no livro Desse aqui que eu fiz No livro Em pixels E aí eu não vou fazer Com a conta em pixels Porque senão Não vai dar para entender Quando você tiver feito Isso aqui Pegar a sua régua É Que é dividida em centímetros E medindo o papel De verdade Na escala real Do seu livro Essa O vetor da força Vai dar aproximadamente 2 centímetros E o vetor do impulso Vai dar aproximadamente 1 centímetro e meio Então eu vou usar Esses Esses dados Para a gente fazer o exercício De forma correta Então vamos lá Vamos usar Então aqui Deixa eu pegar aqui Nós temos Então 2 centímetros Aqui E 1 centímetro e meio Aqui Bom ele disse Então Nesse caso aqui Se a cada 1 centímetro Nós temos 5 newtons Se aqui nós temos 2 centímetros Nós teremos 10 newtons E aqui se a cada 1 centímetro Nós temos 5 newtons Vezes segundo Aqui nós teremos É 1 mais meio Meio de 5 Dá 2,5 Então 1 5 mais 2,5 Dá 7,5 Então a gente Vai ter aqui 7,5 Newtons Vezes segundo Certo? Então esses aqui são os nossos dados Para o nosso problema E ele quer saber O delta T Qual foi o tempo Que aplicou Para que Essa força Desse aquele impulso A gente pode pegar aqui Que impulso É igual A força Vezes o delta T Variação do tempo Vamos inserir Essa equação aqui Impulso É igual A força Vezes delta T É Certo E aí no nosso caso Então a gente Quer o delta T Então a gente Isola ele A gente multiplica A gente divide Perdão A força dos dois lados A gente fica então Com Impulso Dividido Pela força É igual É igual A variação Do tempo Insere Isso aqui também E agora a gente Vai inserir Os dados que a gente tem Eu vou virar Essa equação Para que a gente Já fique com Delta T Do lado que a gente Vai querer Aqui assim Eu vou falar Que delta T É igual Ao impulso Nosso impulso Aqui Foi de 7,5 7,5 Newtons Vezes Segundo Dividido Pela nossa força A nossa força Foi de 10 Newtons Então vou inserir Também Inserir Essa equação Então a gente Tem essa expressão Aqui Isso é a mesma Coisa de escrever Então Que É A variação Do tempo É igual A 7,5 Vezes 10 a menos 1 Porque Escrever 7,5 Sobre 10 É o mesmo Que se escrever 7,5 Vezes 10 A menos 1 Seu inverso Aqui Menos 1 Representa Esse inverso Da multiplicação Aqui A divisão É E aí O que a gente Vai ter Com as nossas Unidades Aqui Newton Vai cortar Com Newton E vai sobrar Segundo Então eu já vou Botar aqui Só a unidade Que vai sobrar Segundo Inserir Essa aqui A gente Chegou Nisso Aqui E aí Pra finalizar Então você pode Escrever Assim Está em notação Científica E já é Um Número Decimal Mas você pode Escrever Também Que ΔT É igual A 0,75 Segundos As duas As duas Representações Aqui finais São Equivalentes Elas não mudam Em nada Apenas que uma Está em notação Científica A outra Está apresentando Um decimal Sem estar em notação Científica Ok Então A pergunta dele Durante quanto tempo A força atuou Sobre a bola? A força atuou Sobre a bola Durante Zero Opa A força atuou Na bola Durante 0,75 Segundos Beleza Até o próximo exercício